Pessoal, já estou aqui preparada para voltar no Rio, para tirar dúvidas de algumas pessoas aí, está aqui de novo o meu relógio, algumas pessoas estiveram me perguntando por esse relógio, o que aconteceu foi o que eu havia pensado, eu acabei colocando no bolso de alguma roupa, ou na hora que eu fui guardar umas roupas minhas que estavam na cama dobradas, eu acabei colocando eles juntos, então está aqui, depois eu vou mostrar o outro que eu acabei comprando, o fato é bom porque ele é maior, ele pode ficar ali, se caso a bateria do outro relógio acabar, aí eu uso ele, entendeu? Quem tem a hora maior, então é melhor o pessoal vir, e esse aqui, para mim no Rio, que eu já tenho costume, eu ir em outros lugares, tá? Então daqui a pouco estou indo no Rio, só estou esperando minha amiga ali, e daqui a pouco partiu, então até mais! Oi galera do meu canal, hoje eu sou a dona do canal, então já deixei seu like, se inscreva no canal, Hoje é eu que estou comandando esse canal aqui, viu gente? E eu sou escrita, e eu aconselho vocês a se inscreverem, porque esse canal é muito bom, e eu estou roubando hoje o canal da Ioya, então não deixei o ligadinho, vai para gravar tudinho para vocês, daqui a pouquinho, só se inscreva. Gente, a Ioya é minha convidada, gente, e a gente está chegando, está aqui, ó! E é isso! E aí, pessoal! E aí, gente? Não, 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 veja, veja, veja. E aí, gente, não é muito, ó! Ó, nos pedos, tem uma bacalha de bicicleta, dentro aqui ó! Ó! Dê, tá, 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 dê. Não, 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 veja, dê, tá, dê, tá, dê, tá. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. 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 Tchau, tchau.